Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento? Estruturas metálicas Brasil. Qualidade e segurança serviço do cliente. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Quality Hotel Sun Valley. O que você precisa no lugar que você quer. Marília Flex Autoposto e Serviços. Aberto 24 horas. Favorita? Sua vida é assim. Sassazaki Portas e Janelas. Valorizando sua casa. FAIP FAEF. Vestibular 2011. Inscrições abertas. Bruninho Baby. Uma questão de bom gosto para seu bebê. Casa Sol. Sua casa precisa. Sua família merece. Empresas seguem tendências da moda para agradar o exigente público infantil. E quem disse que criança veste o que os pais escolhem? Não mais. Por isso, o mercado de calçados cria cada vez mais novidades para os pequenos. Entre elas, esta empresa apresenta uma palmilha que reproduz a anatomia do pé da criança. E se movimenta, simulando o caminhar na areia. A preocupação da Clean nesses últimos meses foi investir em saúde. Buscamos, sim, o design para o infantil, mas, acima de tudo, a tecnologia da saúde. Ou seja, buscamos um calçado que transpire. Um calçado onde há uma transpiração no uso do dia a dia da criança. Um calçado também que faça que não tenha um odor. Ele evita aquele famoso chulé que, às vezes, tem crianças que acabam tendo no dia a dia. Esse produto com a transpiração evita isso. E também os materiais que estamos utilizando no produto como um todo, ele é antialérgico. Ou seja, ele evita qualquer tipo de alergia ao usar um produto da marca Clean. Além do que, investimos muito também na palmilha, as palmilhas anatômicas. É uma palmilha que tem a maciez, ela tem todo um trabalho que permite à criança usar ou caminhar ou brincar como se estivesse descalça andando na areia. Ou seja, é a sensibilidade da criança usando um calçado como se estivesse descalça. E com a proteção. Enfim, é um calçado que protege, que transpira, que não é alérgico. E tem a sensação do andar descalço com a anatomia. A evolução do crescer da criança, com certeza, está garantida a saúde dos pés através do calçado anatômico. Os atores Mirins Ana Carolina e Cadu Pascoal estiveram no stand de uma das marcas infantis que expuseram na feira. Eu gosto muito da linha de diversão infantil, né? Acho bem interessante o processo como é feito, porque eu já vi, né? As pessoas que trabalham nesse projeto. E assim, eu acho eles como uma família mesmo, a família de diversão. E isso dá uma graça maior no tênis, né? Então eu achei super divertido esse ano. Gostei muito de fazer as fotos pra diversão. E é isso, agora com a nova estrelinha, né? Da diversão. E você, já experimentou algum sapatinho, alguma coisa infantil? Algo te agradou? Lindos, achei os sapatos maravilhosos. A linha infantil feminina. Sapatos muito charmosos, ainda mais com o brilho da diversão, lindos os sapatos. São confortáveis, bons de andar, assim. E o mais importante, eu achei, eu tô super feliz de poder participar da campanha de diversão. Ter a honra de ser a nova estrelinha da diversão, pra mim tá sendo uma honra. A Coru Moda apresenta novidades para o calçado, correto? Errado. A Pampilli de Birigui apresenta também um perfume infantil. Por que se investiu em perfume? Olha, a Pampilli, durante todo o nosso tempo, a gente tem procurado muita inovação. E sempre agregar valor à marca, né? Então, através do perfume, é um caminho que nós encontramos, né? Pra chegar mais próximo da menina, que é o nosso grande negócio. Porque a Pampilli, ela produz calçado somente pra menina. E o perfume é mais um lançamento pra estar junto com a menina. E a gente sabe que as crianças adoram perfume, né? Então, a Pampilli desenvolveu os produtos justamente pra estar mais próximo do coração da menina. Que é o nosso grande objetivo. Mas isso não foge do propósito da feira? Não, da feira pode ser, né? Mas a Pampilli, o grande negócio da Pampilli, é estar assim, encantando a menina. Estar presente no mundo da menina. Então, além de calçado, nós também produzimos outros produtos. Dentro dos quais, nós pensamos, o que mais podemos fazer pra agradar e encantar essa menina? Daí surgiu a ideia do perfume. Conforto e tecnologia aos pezinhos. Inúmeras novidades foram apresentadas, que vão de palmilha para absorção de suor, a tênis de performance desenvolvido para crianças com a tecnologia Running. A gente tem algumas novidades exclusivas que a gente está trazendo pra feira. Dentre elas, na nossa linha BB, nós temos o tênis Colors, que é um tênis que vem com uma palmilha medidora, onde a mãe consegue identificar, através da marcação na palmilha, a hora correta de trocar o calçado da criança. Porque se a mãe não trocar o calçado no momento correto, pode até deformar o crescimento do pé. A gente, preocupado no crescimento saudável da criança, desenvolveu a palmilha medidora para este efeito. E isso tem sido um sucesso de venda, tem sido um sucesso que a gente acabou aqui de estar no mercado com essa inovação e auxiliando no crescimento das crianças. Como acompanhar as tendências no mercado do calçado infantil? Hoje, a mãe busca num calçado infantil, principalmente o conforto, a saúde. É essa a preocupação maior. É claro, você busca, às vezes, um calçado de menina, busca sempre na tendência dos calçados feminino adulto, nas cores, no design, mas sempre trazendo para a realidade da criança, com salto baixo ou sem salto. E no calçado de menino, ou seja, da criança, do sexo masculino, busca sempre nos tênis de alta performance, ou mesmo nos casuais, que estão sendo muito utilizados hoje pelo jovem ou pelo adulto como um todo, e a gente traz para as cores infantis e para a realidade da criança, buscando conciliar a diversão e a saúde. E esse é o grande segredo hoje do calçado infantil, está antenado com a moda, mas preocupando, acima de tudo, com o conforto e com a saúde. A Vilagem Marcas e Patentes tem uma mensagem importante para você. Em nome da Vilagem Marcas e Patentes, quero agradecer nossos clientes, parceiros, fornecedores e amigos, e desejar um 2011 com muita paz, saúde e prosperidade. E em 2011, você pode contar com a Vilagem Marcas e Patentes. E veja a seguir, Casa Sol promove confraternização de final de ano. Muitos comentam comigo que eles aguardam ansiosamente essa festa até mais do que o próprio Natal. Você está assistindo Visão de Mercado com Rogério Cabral. Apoio. Gráfica Central, colorindo suas ideias. Garcia Flores e Decorações. MM Estacionamento e Lava Rápido. Ruberley Rocha Contábil. Tecnoprint, tecnologia em recargas. Quality Hotels Sun Valley. O que você precisa no lugar que você quer. Estruturas metálicas.